Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e presidente da Primeira Câmara, Daniel Goulart, foram julgados 114 processos na terça-feira, 8 de setembro. Participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes de cidades como Água Limpa, Amaralina, Anápolis, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Barro Alto, Cachoeira Dourada, Campinaçu, Caçu, Campo Alegre, entre outras. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe também mais informações nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.